É mais suave se toca aí. Assim, suave? Suave, suave... Muito de a pouquinho. Não se precisa de dinheiro para sair. O que se precisa é soltar. Oi, gente! Uma coisa muito legal que aconteceu com nós hoje. A gente parou aqui na praça, como vocês sabem, que a gente está montando a lojinha aqui sempre na praça. E nós encontramos um casal muito lindo, muito legal, lá da Argentina. Estão no sul, né? Quantos dias já? Hace um mês. Um mês já. Um mês aqui no sul. E aí a gente vai mostrar a casinha deles, que eles vieram lá da Argentina e a gente vai mostrar a casa deles. Vem com a gente que a gente vai conhecer. Olá, sou Geo. Viajera. Nací na Argentina. E sou do mundo. Bem, aqui para guardar coisas. Perfumes, cremas. Off. Uma guitarra. Essa parte são mesas que se vão desplegando. Aí. É uma mesa especial para... Trabajo. Para mirar películas. Aí. Ah. Então... E... Aí. Depois... Aqui dentro... E aí. Para cocinar. E aí. E aí. E aí. Algo de comida. Então, se conserva fresco aqui embaixo. Por isso, nós temos aqui. E assim. E aí. E aí. Aí. Se abre a mesa. Muito prático. Muito prático. Quando chove, e tem que estar aqui dentro, é importante. Aqui, todo armazenamento de coisas para cozinhar, despensa de arroz e coisas, masollas, platos, cuencos, almacenamento de agua, pinturas para trabajar, herramientas para arreglar lo que se rompe, as coisas do baño, nosso baño, caso de emergencia, nosso baño, tem que ter o imprevisto, né? nosso lavadero, e ducha, também. Tudo isso. Que legal. Cosas para comer, e depois, bueno, a cama. Toda a cama, toda a cama, e abaixo da cama, roupa, roupa, coisas para trabalhar, do outro lado. Tudo em cajas bananeras, que são... Ótimas. Muito prático. Tudo muito prático. Muito prático. Há seis meses que saímos e sentimos que não precisamos nada. Luz. Também. Com bateria adicional. Sim. Para não sobrecarregar a cama. Claro. Se carga com a bateria do veículo, uma bateria que está aqui, do outro lado. Que legal. Então se carga, e aí vamos cargando computadoras, celulares, o ventilador também. Que está bom. Que legal, cara. Vai. Muito prático. Melhorou. Muito bom. Que legal. Ainda mais no calorão, 30 graus. Precisa muito para viajar ou não? Dinheiro. Em nosso caso, somos muito austeros. Somos vegetarianos. E, além disso, temos uma filosofia de não consumismo. E, e, de aproveitar de o simples, de o livre e de o gratis. Sobretudo. De essa maneira, é muito pouco. É comida para nós, e comida para o veículo, gasolina, e seguir viajando. Que legal. Sim, sim, sim. É mais suave se toca aí. Assim, suave. 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 Devagar. 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 E aí. Pim. Como é o nome desse instrumento? Se chama tambor cósmico. Tambor cósmico. Tambor cósmico. Quemõe o chão do chão do chão do chão do chão do chão? Ele não vai demorar pra lá. Ele não vai demorar pra lá. A qual o chão do chão pode? Há. Lepada. Pim. Lepada. É o que você passa. Novo. E não está bom. E não é o que você passa. Se o filme commonerou tá? Em nome do chão do chão. Chegou o almoço? O almoço. O almoço. Ela está fazendo um vídeo aqui. Ela está falando, bem falando. As pessoas às vezes se enganam e acham que você tem que ser rico. Muito dinheiro para viajar, para montar uma casa. Mas, na verdade, as pessoas esquecem que o principal de tudo é viver. Sim, totalmente. Viver, independente de quanto você tem. Claro, como eu estava comentando com uma amiga minha, o dinheiro é necessário. Porque sem dinheiro você não come e não põe gasolina para continuar. Mas o pouco que você consegue ganhar, no caso, é o suficiente. Sim, é o suficiente. Eu vendi um filtro hoje e aí me falaram assim, eu ainda vou chegar nesse patamar. Nesse nível de montar uma casa rodante. E aí a gente para para pensar, não precisa muito. Não, não se precisa muito. Não precisa. Ah, não precisa. A casa. A casa. Tudo isso, nós fizemos com a madeira que nós tínhamos. Então? Só comprimmos... Olha. Só comprimmos isso. Tornil que nos faziam falta. Mas tudo isso é madeira que tínhamos, reutilizado, tudo reutilizado, inclusive isso, que é uma tarima para quando nos temos que duchar afuera com uns caños que temos de água, essa é uma tarima para pararmos aí e ducharmos. Isso também com madeira encontrada na rua, tirada. A vida é prática, é muito prática. Não se precisa de dinheiro para sair, o que se precisa é soltar. É justamente ao revés. É muito difícil. Coragem para sair. Soltar, soltar a comodidade, soltar a vida conhecida, soltar isso que te agobia, mas que te faz sentir segura, que é a rotina diária de todos os dias igual. Tudo isso é soltar. Soltar e irte a um lugar assim como tirarte com os... Pum. Listo. Ai, mas é difícil. É difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito lindo. E hoje me passava isso, por isso eu precisava de abraço. Eu venia assim como... Como com muito desapego, muito desapego. Comprender que estou muito cansada de sostener tantas coisas. Sostener relações, sostener o universo. Sostener o amor. Não tem que sostener nada. Tudo flui só. Tudo vai. Se toca, vai passar. Se não, não vai passar. É muito calor aqui. Muito calor. Ui, meu amor. Aqui vem o menino dos abraços. Olá. Como está? Estou bem? Estou bem. Queria passar? Isso. São da Argentina, filho. Ela é da Argentina. Vamos viajando. Aqui temos outra coisa importante. Ah, essas mesinhas são o ouro. Estas mesinhas estão boas. Olha que legal as pinturas. Ela lhe mandou. Olha. Que mais. Que legal, né? Que mais. Que mais. Temos um. Vamos. E colocamos uma cortina, todo ao rededor. Aí banheiro. Claro. E agora colocamos uma... Esto, mira. Chuveiro. Claro. E vamos banhar. Claro. E listo. O que importa é tomar o banho, como não importa? Claro, e se é frio, adentro com o pantone Assim, vamos subindo Com certeza Tu quer falar o nome do projeto de vocês? Que aí o pessoal entra no Facebook, no Insta Pode ser? Que aí as pessoas podem encontrar vocês Ah, sim, sim, sim Pode, pode falar, a parte Bom, está? Tá listo? Bom, os que querem seguirnos por Instagram Aqui atrás da porta está justamente toda a informação Ah, aqui Se vê bem por lá Sim, sim, sim O Instagram, o Facebook Esta é uma página que abrimos Que não estamos usando muito Que legal Você sabe o que acontece no dia que você vai esquecendo de todas essas coisas? Só esses dois Não, não, não tem tempo É como que não tem Wi-Fi Primeiro que não tem Wi-Fi todo o tempo Tem que ir a buscar o Wi-Fi E depois que Te passam outras coisas Do que postar E é como que o vas Olvidando Olvidando Mas não o fundamental Claro Deja de ser fundamental Que legal, então Muito linda a casa de vocês Não é, Derek? Em breve A gente vai ter a nossa combina, né? Uh-huh Os instrumentos Llevamos um ukelele Que estou aprendendo a tocar De a poquito Aí como Muito de a poquito Isso Um tambor cósmico Que calculo que o devem conhecer Oi, Ian Uh-huh E também que estou gravando como argentino, gente Que amor Ah, eu vou ali comprar coisa e já tenho internet Tá, tá Tá bom Tá, tá Não, eu já vou ali, Samanta Assim que, bueno, nada Aqui está Que vamos chamando Chimarrão? Sim Ah 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 É muito linda Também piro gravado Lo faz uma amiga Uh, que legal Que legal Muito bom, Mins Muito bom Conhecer um pouquinho da história Eu posso tocar? Sim, eu vou Olha Eu dou um só Porque é mais fácil Com um só Que com dois Llevá-lo Oh, eu queria mostrar para o meu pai Ah, eu vou mostrar ali Vai lá Ah Pronto Que hermoso Então tá gente, é isso aí Esperamos que tenham gostado Um videozinho rapidinho Mostrando a casa deles Então quem tiver interesse aí Acessa lá as redes deles Que eles postam de vez em quando Porque não tem Wi-Fi Quem viaja sabe Que não tem Wi-Fi E é isso aí então Tem as artes de vocês também, né Nas páginas Nas páginas É sim, também Teremos lá Um quadro Assim Então Quem quiser então Apoiar o projeto deles É só acessar lá E aí Comprar deles Da gente De todo mundo Muito obrigada Obrigada Pela paciência E abrir a casa de vocês Para o mundo Sim Muito obrigada E vamos vender, né Vamos vender Vamos vender Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto